Música Número de turistas estrangeiros bate recorde em 2011. Foram quase 5 milhões e meio de visitantes no Brasil. Começa em todo o país operação para intensificar a fiscalização em rodovias com grande número de acidentes graves. E a partir de hoje, você acompanha aqui no NBR Notícias os fatos que marcaram o governo federal no ano de 2011. Eu quero garantir uma cobertura para as mulheres de 100% para elas saberem se tem ou se não tem câncer de colo de útero. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Os presidentes do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai se reúnem amanhã na 42ª Cúpula de Presidentes dos Estados, partes do Mercosul e Estados Associados. No Uruguai, os chefes de Estado devem declarar 2012 como o ano de erradicação de pobreza extrema e da fome no Mercosul. Além disso, deve ser assinado um acordo de livre comércio com a Palestina. A capital uruguaia se prepara para sediar o encontro dos presidentes. No edifício do Mercosul, em Montevidéu, a movimentação de jornalistas já é grande. Antes da cúpula dos chefes de Estado, acontece a reunião ordinária do Conselho do Mercado Comum com a presença dos chanceleres, dos Estados, partes e associados. Em 2011, foi mantida a expansão no comércio entre os países do bloco. Segundo o Ministério de Relações Exteriores, as trocas comerciais deste ano devem superar em 20% os US$ 44,5 bilhões alcançados em 2010. Para incrementar os negócios, também será assinado um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a Palestina. O ministro Antônio Patriota também assina, junto aos demais chanceleres, o protocolo de Montevidéu sobre compromisso com a democracia. O documento atualiza o protocolo de Chuaia sobre compromisso democrático no Mercosul de 1998 e prevê a intermediação e até a sanção em casos de ameaça ou ruptura da ordem democrática. Em matéria de aprofundamento institucional, estamos procurando modernizar um pouco os procedimentos do Mercosul e também examinamos a questão do ingresso pleno da Venezuela no Mercosul. Falamos da possibilidade do Equador se associar ao Mercosul. E na agenda Mercosul e outras regiões, 2012 pode ser um ano crucial para o Mercosul União Europeia. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, também já está em Montevidéu. Ele negocia com a Argentina, Paraguai e Uruguai a elevação acima da tarifa externa comum das alíquotas de até 200 produtos vindos de outros países. O novo mecanismo, segundo o ministro, serviria para proteger as indústrias no Mercosul no contexto da crise internacional. O Brasil está pleiteando mais 100 produtos que possam ter uma tarifa de importação de 35% e nós estamos negociando isso com os membros do Mercosul e há uma possibilidade que a gente chegue a um acordo sobre isso. A presidenta Dilma Rousseff chega em Montevidéu nesta terça-feira pela manhã. Ela e os demais chefes de Estado que participam da cúpula vão declarar 2012 como o ano de erradicação da extrema pobreza e da fome no Mercosul. Após o encontro, a presidência pró-têmpora e do bloco, que hoje está com o Uruguai, vai ser transmitida para a Argentina. Pela manhã, a presidenta Dilma Rousseff participou aqui no Brasil da apresentação dos oficiais generais recém-promovidos. Na solenidade de apresentação de oficiais generais recém-promovidos, a presidenta Dilma Rousseff ressaltou os avanços do Brasil na área de defesa e destacou a necessidade de uma política de investimentos no setor. A presidenta afirmou que é imprescindível aprimorar a capacidade institucional e integrar as três forças armadas. É imprescindível diminuir nossas vulnerabilidades, modernizar os meios operativos, integrar cada vez mais as três forças, aprimorar a capacidade institucional do Ministério da Defesa. Por isso, prosseguiremos com os projetos prioritários de aparelhamento das forças, sem deixar de valorizar os homens e as mulheres que tornam esses projetos possíveis. Logo após a cerimônia, Dilma Rousseff participou de um almoço de confraternização com os oficiais generais. Em discurso, fez um balanço das conquistas do país e defendeu mais investimentos para o setor nos próximos anos. No novo Brasil que estamos construindo, as forças armadas serão cada vez mais exigidas. Seguiremos com os projetos de renovação dos equipamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Isso nos permitirá aumentar nossa capacidade operativa e também a possibilidade de o Brasil contribuir, sempre que for adequado ao interesse nacional em operações de manutenção da paz sob a EGES das Nações Unidas. Presente no encontro, o ministro da Defesa falou sobre a missão das Forças Armadas de contribuir para a paz mundial, já que o Brasil é um dos países que possuem maior destaque no cenário internacional atualmente. Mesmo um país como o Brasil, que tem a fortuna de não possuir inimigos declarados ou de deslumbrar ameaças iminentes e que vive em paz com seus vizinhos, mesmo um país como o Brasil, dizia, não pode ser confundido com um país desarmado em defesa. Não podemos, de forma alguma, delegar a nossa defesa. A primeira UPP, Unidade de Polícia Pacificadora, instalada em uma comunidade no Rio de Janeiro, completou hoje três anos. O governo federal apoia a iniciativa. Rio de Janeiro, beleza natural cantada em prose e verso, conhecida como Cidade Maravilhosa, terra do futebol e do samba. O Rio de Janeiro continua lindo O Rio de Janeiro continua sendo É também uma das cidades brasileiras mais conhecidas no mundo e os turistas vão ter mais dois motivos para visitá-la nos próximos anos. Em 2014, a Copa do Mundo de Futebol e em 2016, os Jogos Olímpicos. Para garantir a segurança dos estrangeiros e dos cariocas, há três anos o tráfico de drogas e a criminalidade começaram a ser combatidos com as UPPs, Unidades de Polícia Pacificadora. A primeira UPP foi a do Morro de Santa Marta, que completa três anos nesta segunda-feira. Nestes 36 meses, outras 17 UPPs foram criadas em 26 comunidades. 300 mil moradores estão sendo beneficiados com ações de prevenção e combate ao crime organizado. Quando comparado os sete primeiros meses de 2011 com o mesmo período de 2010, três indicadores mostram a redução da violência. O índice que inclui homicídios caiu 13,2%. Já o de roubo de veículos teve redução de 15,3% e o de roubo de rua apresentou queda de 14,3%. O governo federal participa com um exército no Complexo do Alemão e na Vila Cruzeiro, onde ainda não foram montadas as UPPs. E também vai destinar 20 milhões de reais para a criação de núcleos de prevenção à violência nas comunidades beneficiadas. O Rio de Janeiro tem dado um exemplo, a meu ver, para o país em política de segurança pública. A estratégia das UPPs de presença do Estado em territórios que anteriormente eram ocupados pelo crime organizado tem sido extremamente exitosa. Foram operações difíceis em que nós, do governo federal, apoiamos e acreditamos no projeto. Deslocamos também nossos contingentes, a Força Armada deslocou seus homens, nós também atuamos com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal. Portanto, eu acho que foram três anos de um balanço muito positivo. O Brasil alcançou nesta segunda-feira a marca inédita de 5,4 milhões de turistas estrangeiros. O número, além de alcançar a marca prevista para 2011, é um novo recorde de entrada de visitantes internacionais no país. Superando o maior número já registrado em 2005. O repórter Paulo La Sálvia está ao vivo com o diretor de marketing da Embratur e tem mais detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Madeleine. Se essa tendência de desembarques internacionais se mantiver no país nos próximos anos, a Embratur considera que a meta de 10 milhões de turistas estrangeiros vai ser alcançada antes de 2020. Quem vai dar mais detalhes sobre o assunto é o diretor de marketing da Embratur, Walter Vasconcelos. Boa noite, diretor. Hoje houve um evento no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Aeroporto Tom Jumbim, justamente para comemorar esse recorde de 5,4 milhões de turistas estrangeiros no país. Fala um pouquinho para a gente como foi esse evento no Rio de Janeiro. Hoje foi um dia bastante importante para o turismo brasileiro. E hoje de manhã, no Aeroporto Tom Jumbim, no Rio de Janeiro, nós preparamos uma grande festa para receber os turistas americanos, nos quais um casal simbolizou a chegada desse turista, 5,4 milhões. Então, é um dia de celebração, fizemos festa, fizemos samba, tivemos bailarinos, músicos, discursos, as pessoas dançaram e celebraram bastante esse grande momento para o turismo do Brasil. Qual é a explicação que a Embratur dá para esse recorde de 5,4 milhões de turistas estrangeiros no Brasil, considerando que boa parte do mundo vive uma crise econômica internacional, tem todos esses aspectos envolvidos? O Brasil, politicamente e financeiramente, economicamente, tem se dado muito melhor em termos de cenário internacional e o acerto do planejamento estratégico da Embratur, com todas as suas ferramentas de comunicação e marketing, relações públicas, enfim, propaganda e publicidade, mais envolvimento das esferas municipal e estadual, e, não pode deixar ser mencionado, o grande esforço da iniciativa privada, que é quem vende o Brasil, que é a rede hoteleira, enfim, são as pessoas responsáveis pela venda do Brasil. Esse conjunto aliado à natural exposição que o Brasil tem com a vinda da Copa e das Olimpíadas, põe o Brasil num momento de destaque muito grande e faz com que o Brasil seja realmente um palco de atração muito maior do que já foi antigamente. A gente pode dizer que o Brasil está na moda no mundo? O Brasil está na moda, o Brasil é desejado. 95% dos turistas que visitam o Brasil, nas pesquisas recentes que a Embratur, o Ministério do Turismo, realizou, confirma o desejo de retornar ao Brasil, pela sua hospitalidade, pelo seu calor humano, pelo tipo de vida brasileiro, pelas atrações que os nossos destinos turísticos apresentam. E a meta de 10 milhões de turistas estrangeiros por ano no Brasil deve ser atingida antes de 2020? Se essa tendência vitoriosa de 5,4 milhões foi verificada neste mês de dezembro, neste ano de 2011 acontecer, a nossa meta de atingir 10 milhões de turistas será alcançada bem antes de 2020, como é o nosso planejamento. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Madeleine. Obrigada, Paulo. A Polícia Rodoviária Federal mapeou as estradas brasileiras e identificou os trechos onde acontecem os acidentes mais graves. A partir desse levantamento, as ações vão ser coordenadas para diminuir as ocorrências nesses pontos. É a Operação Rodovida. Dados da Polícia Rodoviária Federal mostram que em todo o país, 22% dos acidentes mais graves em 2011 aconteceram em 60 trechos, que correspondem a 600 quilômetros de rodovias. Num ranking de gravidade de acidentes, em primeiro lugar aparece o quilômetro 0 a 10 da BR-316, no Pará, com 18 mortes e 423 feridos. Em seguida, o quilômetro 200 a 210 da BR-101, em Santa Catarina, com 17 mortes e 476 vítimas. Em terceiro lugar, o trecho de 0 a 10 quilômetros da BR-262, no Espírito Santo, com 12 mortos. Os dados são de janeiro a setembro deste ano. A Operação Rodovida busca diminuir os acidentes e mortes nesses pontos considerados preocupantes. Todo o efetivo disponível de todas as polícias irem para a rua para nós tentarmos atacar esses pontos que são pontos perigosos, esses pontos que normalmente acabam trazendo os acidentes mais graves que nós temos. A operação vai até 27 de fevereiro e vai integrar as polícias rodoviária federal, estaduais e agências de trânsito nas operações. A meta é fiscalizar 40 mil veículos e aplicar 20 mil testes de alcoolemia. 9 mil homens vão participar da operação, que terá intensificada a fiscalização da chamada Lei Seca. Principalmente as ações de conduta. O trânsito seguro, o excesso de velocidade, a ultrapassagem, se beber, não dirigir, é ações de conduta. As polícias todas estarão numa cruzada para trabalhar questões de conduta, de comportamento. A cada hora, quatro pessoas morrem vítimas de acidentes no Brasil. Por ano, são 40 mil mortes. Muitas são causadas pela imprudência e pela embriaguez ao volante. Por isso, hoje também foi lançada pelo Ministério das Cidades a campanha Bebida e Direção. O efeito do álcool passa. A culpa fica para sempre. O governo também quer conscientizar os motociclistas. O motivo da preocupação é o grande número de motos, que já representam 25% da frota de veículos, além do grande número de acidentes. Só nos nove primeiros meses de 2011, foram mais de 1.500 mortes envolvendo motos. A partir de hoje, aqui no NBR Notícias, você acompanha uma série de especial de reportagens que marcaram o governo federal este ano. Hoje vamos rever alguns momentos do dia da posse da primeira presidenta mulher do Brasil e os principais programas do governo na área da saúde da mulher em 2011. São duas horas e cinco minutos da tarde em Brasília. Neste momento, Dilma Rousseff deixa a Granja do Torto e segue para a cerimônia de posse, que vai torná-la oficialmente a primeira mulher presidente do Brasil. Na presença de parlamentares e convidados, a presidenta e o vice-presidente fizeram o juramento constitucional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro. Sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Em seguida, foi feita a leitura do termo de posse e a assinatura do documento. A partir deste momento, o Brasil passou a ser governado por uma mulher. A partir deste momento, sou a presidenta de todos os brasileiros. Não vou descansar enquanto houver brasileiros sem alimento na mesa. Enquanto houver famílias nos exalentos das ruas. Enquanto houver crianças pobres, abandonadas à própria sorte. Balões para celebrar a saúde feminina e um time reforçado de celebridades para conscientizar a população. A escolha do Teatro Amazonas em Manaus para ser o local do lançamento da campanha não é por acaso. A região norte registra mais do que o dobro do número de ocorrências de câncer do colo de útero do que o resto do país. Esse grande programa tem como objetivos iniciais primeiro garantir que mais de 75% das mulheres que estão na faixa etária de alvo, de maior risco, para resolver câncer de colo de útero tenham os exames preventivos realizados. Eu quero garantir uma cobertura para as mulheres de 100% para elas saberem se tem ou se não tem câncer de colo de útero. Para que elas possam ter uma perspectiva de cura cada vez maior. No setor da saúde as mulheres passam a contar com o Rede Segoia programa que oferece tratamento integral desde a gravidez até os primeiros anos de vida do bebê. A mulher precisa de ter um tratamento permanente de saúde como qualquer ser humano mas quando a gente fala mulher porque tem especificidades aí que são coisas da natureza própria da mulher. No programa Café com a Presidenta dessa semana a Presidenta Dilma Rousseff destacou as áreas que são prioridade do programa Ciências Sem Fronteiras. Primeiro, nossas universidades vão oferecer cursos de línguas aqui no Brasil para quem tiver mais de 600 pontos no Enem e quiser também se candidatar a uma bolsa no exterior. Iremos levar os estudantes selecionados para o exterior de seis a oito meses antes do início dos cursos para que eles façam cursos de imersão no idioma do país onde serão bolsistas do Ciências Sem Fronteiras. O principal critério é o mérito do estudante que será medido pela pontuação no Enem. Queremos oferecer oportunidades para os melhores estudantes de todo o Brasil estudarem fora do país independentemente da renda da família. Para você ver que o mérito não depende da classe social eu vou te dar um exemplo. O exemplo do estudante Lincoln Barbosa Silva. Ele é filho de uma cabeleireira ele estudou em escola pública e terminou o ensino médio em curso supletivo. Com uma boa nota no Enem conseguiu uma bolsa do ProUni para um curso superior de desenho industrial no Senac de Santo Amaro em São Paulo. Mas ele queria mais. O Lincoln se candidatou à primeira chamada do Ciências Sem Fronteiras em outubro e conseguiu uma bolsa no Instituto Rochester de Nova Iorque. Os jovens que estão nos ouvindo podem ter certeza de que com Ciências Sem Fronteiras daremos oportunidade aos melhores talentos. A presidenta Dilma reforçou também que alunos que ainda não dominam outro idioma como o inglês por exemplo podem se candidatar. Eles vão ter a chance de aprender a língua aqui no Brasil antes de começar os cursos lá fora. A necessidade mais urgente do nosso mercado de trabalho é ampliar a formação na área das engenharias das ciências exatas das ciências médicas e da tecnologia de informação. Tenho a certeza de que depois desses 101 mil estudantes ou mais que vamos selecionar até 2014 virão mais outros milhares. Eles vão estudar lá fora e depois com os conhecimentos científicos serão cada vez mais capazes de ajudar o Brasil a ganhar mais produtividade e competitividade. O Proinfância foi lançado em 2007 com a tarefa de construir creches e quadras escolares. Em setembro a presidenta Dilma Rousseff anunciou a ampliação das metas e nessa nova etapa está prevista a construção de 4.943 unidades em mais de 1.400 municípios. Uma iniciativa importante para a educação das crianças e uma ajuda às mães que precisam trabalhar fora e não tem com quem deixar os filhos como auxiliar de cozinha Neide Gonçalves que mora em Formosa no Goiás. De segunda a sexta é sempre assim Neide acorda o pequeno Caio de 3 anos bem cedinho troca a roupa do filho escova os dentes dele penteia o cabelo arruma a mochila Neide tem 29 anos e é auxiliar de cozinha ela trabalha no buffet 3 vezes por semana e à noite faz curso de esteticista e massoterapia Neide conta que a creche é fundamental para que ela possa construir um futuro melhor para o filho a escolinha dele no qual ele está nessa idade só vai até os 5 anos e meio acho que até 6 anos então depois que ele parar eu tenho que ter um pouquinho de estabilidade que eu possa estar pagando outros custos para ele para que ele não possa ficar o outro período que ele não esteja interagindo dentro da creche da escolinha nos custos entendeu se eu não estiver trabalhando não estiver preparada não tiver dinheiro eu não tenho condição de estar fazendo isso tudo pronto é hora de ir para a escola todos os dias a rotina da Neide é assim às 7 da manhã ela leva o pequeno Caio para a creche um percurso de mais ou menos 2 quilômetros que ela demora que ela demora 20 minutos a pé a caminhada é uma oportunidade de os dois ficarem mais juntos matar a saudade colocar a conversa em dia faço perguntas para ele como foi o dia dele na escolinha como foi o dia dele com a tia com os coleguinhas como é que foi a tarde com o vovô e a vovó e o que ele fez com o papai dele quando o pai chegou à noite Na chegada à escola Caio logo é recebido pelas tias é a hora da separação Estou tranquila e agora é com as tias a minha parte eu já fiz Esta creche construída com recursos do Pro Infância começou a funcionar em setembro deste ano e tem capacidade para atender 160 crianças em período integral uma tranquilidade para as mães que precisam trabalhar fora A creche recebe crianças de 7 meses aos 5 anos de idade Aqui elas fazem as refeições tomam banho aprendem noções de higiene brincam estudam Elas são bem acolhidas bem cuidadas e assim nós temos muito muito zelo muito amor cada criança Então a mãe fala assim que aqui é a segunda casa E é assim mesmo que Neide e as outras mães se sentem A creche é uma coisa importante que para mim sempre foi importante eu sempre pensei nisso desde antes de eu ter o meu filho que como a gente não tem condições de pagar particular e graças a Deus o governo nos oferece então para a gente é muito importante muito importante mesmo muito importante Nós estamos com a Pró-Infância estamos com 7 em construção ainda essa está concluída temos uma que vai ser entregue agora em fevereiro também da Pró-Infância e tem mais duas para ser entregue em junho e 4 até o final do ano Amanhã você vai rever os fatos que marcaram o ano no programa Minha Casa Minha Vida Nós ficamos por aqui Outras informações a qualquer momento em nossa programação Lembre que as reportagens do jornal estão na internet Uma boa noite para você e até amanhã Continue com a gente na NBR a TV do Governo Federal